E a gente volta falando sobre futebol. Amanhã à noite tem clássico no Batistão, Sergipe Confiança. O time Rubro intensificou os treinos depois da derrota do último domingo para o Estanciano. Um dia após a primeira derrota no hexagonal, a ordem era portões fechados para a imprensa. Mas logo depois, a entrada foi autorizada. Na reapresentação, o grupo ainda tentava encontrar explicações para a surpreendente derrota diante do Lanterna do hexagonal. Nossa equipe não jogou bem, mas não tem que tirar o mérito da nossa equipe que há 10 partidas não perdia. Estava invicto aí. Uma derrota acontece, foi no momento talvez que poderia acontecer. O momento é de reflexão e de união para encontrar forças e superar o Confiança no Clássico desta quarta-feira. Se vencer, o Sergipe decide o título com o Itabaiana. Em caso de empate ou derrota, a classificação para a final será definida no sábado. Quem não jogou contra o Estanciano fez um jogo-treino com o time amador, que por coincidência tem a mesma cor do rival. A gente vai com certeza com a tensão redobrada e vai buscar todo tempo, todo instante, desde quando começar o jogo, quando terminar a vitória. Chateado com as constantes críticas da torcida, o goleiro Rafael Córdoba ameaçou deixar o clube, mas voltou atrás. E agora é tentar adquirir forças psicológicas, né? Para tentar quarta-feira fazer o que eu sei fazer de melhor. Eu não fui de 16 ou 17 jogos, 8 vezes melhor em campo, não foi à toa. Então, onde eu passei também, eu deixei uma marca positiva e não vai ser aqui no Sergipe, porque aqui vai ser diferente.